cansada chegamos quase aqui na beira já perto já tô quebrado olha aqui ai rapaz acho que aprendeu o galho aqui, deixa eu botar para o alto, olha o maracanã, o maracanã ali em baixo, olha o maracanã aqui na ponta do meu dedo ai galera, maravilha né, a zona açúcar, olha maravilha né, descer porque já 5 horas, acabou começa a escurecer aí galera, tá escuro, vou ligar uma lanterna aqui mais forte para você ver, nós estamos aqui na floresta deixa eu tirar, ó, tô com a câmera aqui na, ó, na cabeça, tá vendo, botando a lanterna na cara aqui para você ver, ó certo, não vê nada, só tô porque eu tô com a lanterna aqui, ó, não vê nada deixa eu apagar aqui as lanternas fica só com essa de cabeça deixa eu abaixar o foco dessa aqui pronto, agora fica melhor, tá vendo, tá escuro, deixa eu tirar, ó é galera, aí, escuridão que tá não vai ver nada tem que ser só assim, ó, se eu tirar, ó não vê nada, e eu tô com a lanterna da cabeça aqui, ó tem que ser assim, ó